Ordem de Tirulipa salvou o Whindersson Nunes de nocaute? Entenda. Vai devagar. Vai devagar. Júlio Cossielo vai entrar no mundo das lutas? Vai sair tudo que eu vejo esses jornais aí. Não, Cossielo vai lutar. É, pô. Calma. Meu pé, um sai pra lá. Cê só fica no meu pé, querendo copiar. Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Não é segredo pra ninguém que a luta do Whindersson Nunes com o Popó parou a internet, né, mano? Parou a internet. Todo mundo ganhou muito com essa luta. Tanto financeiramente como com o número de seguidores, né, mano? Crescimento em redes sociais, né? O Popó ganhou mais de 2 milhões de seguidores, né, mano? Durante tudo por conta dessa luta. O moleque cresceu demais. E, mano, muita coisa tá aparecendo. Inclusive, apareceu um vídeo onde o Tirulipa conseguiu conversar com o Popó enquanto o Popó descansava para o próximo round, mano. Ele deu algumas ordens pro Popó, né? E essas ordens aí vazaram. Vou colocar pra vocês aí, pra vocês entenderem o que tá rolando. E o Júlio com o Cielo, mano. Parece que vai entrar pro Mundo das Lutas também, né? A Tata tá meio em choque. Vou colocar pra vocês como foi a resenha deles dois. Pessoal, já deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal, que é muito importante. O canal do Reds tá deixadão com a Baratos Suplementos. E vocês vão encontrar os melhores suplementos do Brasil. Não tem outro lugar. É na Baratos Suplementos. E o link tá na descrição. Bom, galera. Só pra vocês não esquecerem. Vou colocar um trechinho do sofrimento do Whindersson, né, mano? Lá na luta com o Popó. E em seguida já vou colocar aí também, né? As ordens do Tirulipa pro Popó. Aparentemente ali, quem salvou a vida do Whindersson Nunes foi o Tirulipa, mano. Eu entendo o motivo aí, ó. Se liga. O cara vai mesmo. O cara é louco. Deve tá em choque essas horas. Olha lá, vai ter o francinho. Puta que pariu. Olha a velocidade do Popó, mano. Olha. Cada soco desse aí é um acidente de carro. O mesmo impacto. Ó, vocês que estão pedindo pra filmar mais aí. Tá no terceiro. E é isso, mano. O Popó é o Popó, né? Não tem. O cara tem um soco muito rápido, mano. Metade já foi. Tô escolhendo aqui quem eu vou pegar na luta também. Pô, vontade de entrar. Vai devagar, ó, gente. Vai devagar. Vai devagar. O Popó vai mais devagar. Zapadão. Diz. Mais devagar ou mais devagar? Mais devagar. Mais devagar. Mais devagar. Não, mais devagar. Mais devagar. Eu vou lhe dar ou não? Eu vou lhe dar? Se você derrubar, eu entro e lhe quebre na porrada. Eu lhe quebre no palo se você derrubar ele. Derrube não. Bom, pessoal, tanto o Atatá quanto o Júlio Cossielo assistiram a luta do Whindersson, né, mano? Inclusive, eles gravaram vários stories na hora da luta. Mano, eles estavam desesperados ali, morrendo de dó do Whindersson. E eles falaram a respeito aí do Cossielo entrar para o mundo das lutas, mano. Se liga aí, ó. Vai prometer que você nunca vai fazer uma coisa dessa na vida. Do nada. Você vai prometer. Eu já falei que não vou lutar com esquiva, tá doida? Não, mas é com qualquer outro. Não. Promete. Sei lá. Amor. Eu não vou lutar, tá doida? Gente, tá prometido, tá? Obrigada. Não, eu não prometi. Você me falou que não vai. Eu não tenho psicológica, estrutura para aguentar. Calma, aí você tá criando... Vai sair tudo com esses jornais aí. Não, pra ser, eu não vou lutar. É, pô. Calma. Aqui no canal do Redis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra. Não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí. Já abre uma nova aba para você não perder nada. Demorou? Bom, galera. Vamos lá. Vou deixar a minha opinião aí sobre o vídeo, né? Realmente, eu acho que o Tiduripa salvou a vida do Whindersson, viu, mano? Se ele não tivesse dado esse psicológico aí em cima do popó, o bagulho ia acontecer. Se tinha uma hora ali, pelo menos no começo da luta, eu achei que o popó queria arrebentar ele já nocautear no primeiro round, mano. O popó acertou muitos golpes pesados no primeiro round. O bagulho foi tenso. E depois deu pra ver que o popó deu uma segurada, tá ligado? Aí no último round ele já veio freneticamente de novo pra cima do Whindersson. E, mano, ele controlou muito bem a luta. Praticamente ele não foi golpeado, né, mano? O Whindersson até acertou alguns golpes, mas muito pouco, né? Mas a luta foi muito boa. Agora eu tô aguardando ansiosamente aí pra essa luta do popó com o José Aldo, né? Ele desafiou o José Aldo. E o do Whindersson com o Logan Paul, né, mano? O Logan Paul que já tá lutando já faz um tempinho, né? Inclusive ele tem até mais experiência de lutas do que o próprio Whindersson. Vai ser uma luta boa. São dois influenciadores gigantes, né, mano? Youtubers muito, muito grandes. E tem tudo pra ser um evento fera. E, mano, o Cocielo, se ele entrar nesse mundo aí, o bagulho vai ser bizarro também, mano. Vamos ver o que vai rolar, né? A preparação é... Não é uma preparação de seis meses, né, mano? O bagulho realmente demora muito. O Whindersson tá quatro anos treinando. Então, o Cocielo vai ter que demorar um pouquinho também aí pra conseguir chegar preparado numa luta dessas aí, mano. Pessoal, comenta aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação aí. Vocês gostariam de ver o Cocielo lutando com quem, mano? Comenta aí todo o dinheiro nos comentários. Quero saber quem vai ganhar também, mano. É Aldo ou Popó, mano? Comenta aí, demorou? Vou responder 100% nos comentários. Já deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.